Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês novos itens gratuitos, galera, que eu sei que vai estar ganhando em breve. Mas antes, galera, eu convido você que ainda não é inscrito a se inscrever, acionar aquele sininho, galera, que é muito importante mesmo. Se você já está procurando um canal focado em evento, vazamento, tudo relacionado a evento e item gratuito, esse aqui é o canal perfeito pra você. Então não partiu só se não, se inscreve no canal, tá bom? E aciona o sininho. E deixa seu like que é muito importante mesmo pro YouTube recomendar, né, galera, aí pra novas pessoas aí, tá bom? Então bora lá para o vídeo sem demora. Pessoal, recentemente eu gravei um vídeo falando pra vocês que ia ter uma atualização nesse mapa, que possivelmente estaria vindo um novo item gratuito. Então, pessoal, atualizou aqui as conquistas, né, galera? Mas antes, galera, é o seguinte, esse mapa aqui só tem conquistas normais, tá? E conquista pra itens gratuito. Não tem conquista, até então, pra item pago. E ó que esse mapa aqui, galera, né, esse evento aqui tem muitos itens pagos, mas não tem conquista pra item pago, tá bom? Então, dito isso, pessoal, foi atualizado aqui, novas 5 conquistas, escrita aqui, ó, item 1, item 2, item 3, item 4. E essa aqui, pessoal, a quinta, tava escrita item 5. Foi atualizada pra esse bonézinho aqui. Que possivelmente se trata, né, galera, aqui, ó, deste bonézinho aqui, tá, pessoal? Eu falei pra vocês que teria uma chance desse boné ser gratuito, né, porque lançou vários bonés desse. Só que esse é o único que não foi pago, outros, todos eles foram pagos, menos esse. E pelo que eu entendi, pessoal, a única diferença de um pra outro era o nome que tava escrito aqui, que são de times, né, pelo que eu entendi. Esse aqui não é de time, pessoal, esse aqui é do evento, como vocês podem ver. Então, galera, possivelmente esse é um item grátis, possivelmente. E aqui, né, galera, foi atualizado, né, essa conquista com o distintivo de um boné, né, galera? Então, né, possivelmente se trata deste item. Mas pra ter certeza, vão ter que esperar o evento chegar com a nova atualização pra saber se vai ser esse item gratuito, né, ou se vai ter item gratuito, tá bom? Galera, tem novas conquistas, né, como eu mostrei pra vocês, mais quatro conquistas misteriosas de itens, né? Até o presente momento, galera, foi carregado só esses dois, esse item, né, galera, e este fone aqui, né, galera, que possivelmente pode ser gratuito. Foi carregado mais ou menos duas horas atrás esse fone aqui. Tá? Não tem preço. Então, pode ser que esse seja um dos itens gratuitos. Como vocês podem ver, só tem o nome do evento, mas não tem time. Como vocês podem ver, tem até a logo aqui, ó, do evento, tá? Então, pode ser que seja um item gratuito ou não, né, galera? Pode ser um item pago também. Mas eu tô mostrando pra vocês os dois itens que pode ser gratuito, né, galera? Que até o presente momento que tem, que possivelmente pode ser gratuito. Que é o bonézinho aqui e esse fone, tá bom? Então, se acaso esses dois itens for, né, galera, gratuito, então tem mais, né, galera, aqui, três itens ainda misteriosos que não foi carregado, tá bom? Mas lembrando, não foi confirmado que é um item gratuito esse boné, né, e nem que o fone, né, galera, o headphone é gratuito. Vamos ter que esperar atualizar esse mapa aqui pra saber. Mas de qualquer jeito, se tiver item gratuito novo, eu vou fazer um vídeo ensinar como você tá ganhando, tá bom? E repetindo, não foi confirmado que o boné e nem o fone é gratuito, tá? Porque pode ainda ser pago, tá certo? Agora, galera, o último item aqui é o lutador. Foi atualizado recentemente, mais ou menos três horas atrás, né, um item que eu mostrei pra vocês há um mês atrás. Que eu falei que poderia ser gratuito e realmente é. Tá escrito aqui, né, galera, que é um item gratuito por tempo limitado, né, como vocês podem ver. A promoção vai terminar em 8 de maio de 2022. Até agora, né, galera, não tá desbloqueado pra ganhar o item, tá? Eu creio que só vai desbloquear lá para o dia 1 de maio, tá bom? Mas pode desbloquear a qualquer momento. Mas não se preocupe não, que assim que desbloquear eu vou fazer o vídeo avisando vocês, tá bom? Então, galera, esse foi o vídeo, eu vou ficando por aqui, né, e até o próximo vídeo.